No vídeo gravado por populares, podemos ver os últimos minutos de vida do Iranildo dos Santos de 29 anos, que foi assassinado na noite da última sexta-feira. O fato aconteceu no residencial Topazio na noite de sexta-feira. Iranildo dos Santos, de 29 anos, foi surpreendido em casa pelo suspeito, que o obrigou a sair da residência e desferiu um disparo. Mesmo ferido, o jovem procurou ajuda dos vizinhos. Nisso, o suspeito deu mais dois tiros em Iranildo, que acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito na calçada da rua. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem sinais vitais. A polícia militar, civil e a perícia oficial de identificação técnica estiveram no local. O alvo, a vítima, começou a ser alvejada na porta da casa dele. Deve ter tido ali uma luta corporal, de modo que removeram a bermuda dessa vítima. Ela tentou se evadir após ser alvejada, porque achamos ali respingos de sangue. Correu por aproximadamente meia quadra, alcançou a esquina. Então, ele recebeu mais disparos, porque encontramos muitas manchas de sangue. Segundo relatos de testemunhas, ele tentou se abrigar numa casa, numa residência, chegou a sentar numa mesa. E aí ele foi convidado a se retirar do recinto. Ele voltou para a árvore onde ele foi alvejado e ali ele repousou e entrou em óbito. Não encontramos nenhum projétil no local, mas no mínimo três projétil transfixaram o corpo da vítima e dois estão alojados. Até agora, contabilizamos em torno de ao menos cinco disparos. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil passa a investigar o caso. O procedimento é investigativo, foi encontrado câmeras. A Polícia Civil vai fazer o trabalho dela de investigação policial. e vão somar um laudo pericial para tentar elucidar o caso e encontrar o agressor.